Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui. Eu vou estar mostrando como criar certificado SSL Web para páginas HTTPS. Aquele certificado que a gente tem hoje, o arquivo PFX no modelo A1, ele só serve para, por exemplo, tirar nota fiscal, ele não serve para estar gerando o certificado Web, que é o que a internet reconhece para estar gerando HTTPS. Então, a primeira coisa é baixar o nosso gerador. Eu já vou entrar nesse site aqui. Você vem aqui na opção de downloads. Eu estou baixando essa aqui recomendável. Beleza, ele vai fazer o download. Já está aqui na pasta. Descompacto ele. Aí, beleza. Vamos aqui para o nosso amigo PowerShell. Vou executar ele como administrador. Estou usando o PowerShell 86, 32 bits. Deixa eu ir para a pastinha onde está o executável que vai criar o nosso arquivo, certificado. Deixa eu ir para a pastinha onde está o que pode procurar o nosso certificado. está no servidor onde vai ser hospedado o site. Aqui ele pede uma opção, vamos escolher a opção M. Deixe-me perguntar para que serve cada opção, é só pesquisando. Eu tive a contribuição do nosso amigo Nicolau, que ele fez, e o nosso amigo Wallace, e o nosso amigo José Newton, não posso esquecer dele, que são três pessoas aí, muito bacana. Então vamos lá, manual, aí ele vai pedir o host que vai ser hospedado, o HTTPS. Eu vou fazer aqui o www.jussara-representante, que é uma pessoa de joias, e aqui ele vai pedir um alias, um apelido, eu vou chamar de, sei lá, Jussara-rep, ele criou um alias, aí ele lista essas opções, eu clico no